Parceras de Beto, Sérgio Ampete, Adriana, Elismar Prato, companheiros de Belão e Júnior. Eu quero cumprimentar os texões, quero cumprimentar toda essa companheirada aqui. Ora viva e reviva, ora viva e reviva, vamos todos revivar, Viva Viola Caipira, Viva Viola Caipira, festejada nesse lugar, Oi, ai meu Deus, festejada nesse lugar, Oi, ai meu Deus, festejada nesse lugar, Oi, ai meu Deus, festejada nesse lugar, Eu queria que você desse uma salva de palmas, muito carinho nessas pessoas. Eu estou assim, muito feliz de poder estar com vocês essa noite, de estar vendo pessoas tão lindas, tão importantes. O Rosemar Kernik falou agora há pouco aqui, que era um seminário, de jeito bem, e é realmente esse o clima que a gente sente. E eu acho que é inevitável você falar isso, quando você fala da viola, que certamente é uma das imagens mais profundas entre as identidades brasileiras. Não só pela suavidade do seu toque, mas pela puxança da sua sonoridade. Eu acho que não há nenhum brasileiro que, quando o seu flagelo com a viola, não se sinta profundamente tocado, não se sinta profundamente brasileiro. Eu tenho certeza que as trocas que se estabeleceram aqui serão trocas muito importantes, e serão um avanço na elaboração de políticas públicas, na difusão, na promoção da viola caipira, como expressão maior da cultura brasileira. Parabéns e viva a viola caipira. É com grande satisfação que estamos aqui na abertura desse evento, que com certeza há de conduzir seus participantes a reflexão, análise e proposições em torno do tema viola caipira. Esse seminário, ele não se detém na apresentação dos artistas que estão aqui, mas principalmente em sua efetiva participação no aprofundamento das questões que envolvem a autêntica música originada pela viola caipira. Antes de saudar a mesa, eu queria primeiramente saudar os mestres da viola que estão aqui presentes, que por causa deles que a gente está aqui hoje. Esses grandes mestres de resistência. Por isso que se a gente tem a viola hoje, é em nome desses mestres que estão aqui. Então, uma salva de palmas para todos esses mestres. E a Sueli pedindo a nossa bênção para eles. Bom, para nós é um prazer muito grande participar dessa atividade aqui com vocês. Na verdade, é mais uma parceria nossa desde 2003, que nós estamos, nós do NEAD Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Desde 2003 que nós fazemos essa parceria nesse processo de valorização da viola caipira. Queria também fazer um destaque aqui, as violeiras presentes no encontro, né? As companheiras violeiras que estão aqui com a viola caipira. Acreditando que avivar uma tradição secular, como é o caso da viola, é preservar memórias. E um povo sem memória não será nunca um povo cidadão. Parabéns a todos, bom trabalho, seminário. Muito obrigado. E eu quero parabenizar, desejar um seminário com muito êxito e que ele possa ter destobramentos aí para o futuro em benefício de toda a violerada e toda a classe. Então, estou aqui com muita alegria, muita satisfação e com desejo de aprender com cada um de vocês. Obrigado, parabéns, valeu. Muito obrigado que nós tenhamos nesse seminário a certeza de que nós não estamos loucos, que nós estamos falando uma linguagem que ela tem que ser entendida de uma forma profunda. E é por isso que nós podemos chegar muito mais longe. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Sejam bem-vindos mais uma vez e que tenhamos esses três dias. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado.